Mateus capítulo 5 da Bíblia Sagrada O Sermão do Monte das Oliveiras E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa Exaltai e alegrai vós, porque é grande o vosso galardão no céu Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Vós sois o sal da terra, e se o sal for exípido, com que há de salgar Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a cadeia e coloca debaixo do alqueire Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim abrogar, mas cumprir Porque em verdade vós digo que Até o que o céu e a terra passem Nenhum jato ou um tio jamais passará da lei Nem que tudo seja cumprido Qualquer pois que violar um destes mandamentos Por menor que seja, e assim ensinar os homens Será chamado menor no reino dos céus Aquele porém que os cumprir e ensinar Será chamado grande no reino dos céus Porque vós digo que Se a vossa justiça não exceder a vós escribas e fariseus De modo nenhum enterei no reino do céu Ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás Mas qualquer que matar será réu de juízo Eu porém vós digo que Qualquer que sem motivo Se encolherizar contra seu irmão Será réu de juízo E qualquer que disser a seu irmão Raca Será réu no sinédrio E qualquer que lhe disser Louco Será réu do fogo Do inferno Portanto Se trouxer a tua oferta ao altar E aí te lembrares De que teu irmão Tem algo Contra ti Deixa ali diante do altar A tua oferta E vai reconciliar-te Primeiro com teu irmão E depois Vem e apresenta A tua oferta Concilia-te depressa Com teu adversário Enquanto está No caminho com ele Para que não aconteça Que o adversário Te entregue ao juiz E o juiz Te entregue ao oficial E te encerre na prisão Em verdade Te digo que De maneira nenhuma Sairá dali Enquanto não pagares O último do sentido Ouviste o que foi dito Aos antigos Não cometerás adultério Eu porém Vos digo Que Qualquer que atentar Numa mulher Pará a cobiça Já em seu coração Cometeu adultério com ela Portanto Se o teu olho direito Te escandalizar Arranca-o E Atira-o Para longe de ti Pois Te é melhor Que perca Um dos teus membros Do que Seja todo O teu corpo Lançado No inferno Se a tua mão direita Te escandalizar Corta E tira Para longe de ti Porque Te é melhor Que um dos teus membros Se perca Para que Seja todo O teu corpo Lançado No inferno Também foi dito Qualquer que Deixar sua mulher Dele carta De divórcio Eu porém Eu porém Vos digo Que Qualquer que repudiar Sua mulher A não ser por causa De fornicação Faz com que ela Cometa adultério E qualquer que Casar com a repudiada Comete adultério Outro sim Ouviste Que foi dito Aos antigos Não Perjurarás Mas Cumprirá O teu juramento Ao Senhor Nem pela terra Porque é o escabeiro De seus pés Nem por Jerusalém Porque é a cidade Do grande rei De seus pés